Nesse vídeo eu trago pra vocês os melhores jogos de motos brasileiras para celular, rapaziada, essa lista tá insana a família contendo os melhores jogos de motos pra celular, mano, tá ligado? Só jogo top, vocês vão curtir, rapaziada, jogo brasileiro com favela e muito mais. Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays e eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês os melhores jogos de motos brasileiras para celular, mas antes de estar apresentando essa lista pra vocês, já chega aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, porque falta pouco pra gente atingir a marca de 600 mil inscritos, então se inscreve aí agora. E a meta pra esse vídeo aqui vai ser 200 likes, vamos bater 200 likes o mais rápido possível. Se você quiser jogar qualquer jogo dessa lista, o link vai estar aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando no celular de vocês, beleza, rapaziada? Todos os jogos aí tem na Play Store e tem pra iPhone também, se tiver eu vou soltar pra vocês, fechou? Linkzão então aí na descrição pra vocês, beleza, rapaziada? Jogo 100% gratuito. Bora deixar de papo então e bora pra essa lista dos melhores jogos de motos brasileiras pra celular Android 2024. Mas antes eu tenho um recado muito rápido pra vocês. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Casa de Apostas 1xbet. E se você é aquele cara que gosta muito de futebol, eu indico muito a 1xbet, porque ela tem as melhores odds do mercado. Na 1xbet não tem só futebol, tem basquete, corrida de cavalo, tênis, vôlei, esports. Mas, mano, tem muita coisa lá, tem muito esporte que você tá postando e também tem cassino ao vivo, jogos e muito mais. Observação aqui bem rápido, rapaziada. Só pode jogar na 1xbet quem tem mais de 18 anos, beleza? Se você tem menos de 18 anos, pode pular esse anúncio, fechou? Jogue com responsabilidade. E eu vou deixar o link da 1xbet na descrição desse vídeo. Utilize meu código promocional pra você ganhar um bônus de boas-vindas, o seu bônus no primeiro depósito, fechou? Então, meu bônus também vai estar passando aí a tela pra vocês. Tamo junto, fico com o vídeo e é nóis! Rapaziada, o nosso primeiro jogo dessa lista é o Projeto Grau, um jogo 100% brasileiro, mano. O mapa desse jogo é incrível, rapaziada. Totalmente brasileiro, com favela, tem como mandar vários graus pelo mapa, rapaziada, ainda mandar manobras. Tá ligado? O jogo é chave, mano. E nesse jogo tem como você montar sua skin, seu personagem, colocar roupas de time nele, boné, Juliette. É muito top, rapaziada. Olha isso, mano. O sistema muito top nesse jogo, bem diferente, tá ligado? De você montar sua skin, deixar sua personagem chavão, mandrake. E esse jogo é diferenciado até nas motos, porque a lista é gigantesca. Olha isso pra vocês verem, rapaziada. Diversas motos, XRE, BMW, XT, muita moto top, tá ligado, rapaziada? E, mano, tem como você também ir na oficina e personalizar a sua moto aí do jeito que você quer. E nesse jogo tem como você jogar online com seus amigos, rapaziada. Isso é muito top, um jogo de moto online ainda. Rapaziada, se liga nesse próximo jogo da nossa lista. É o Willi Life 3, mano. Esse jogo aqui é 100% idêntico ao MX Bikes, rapaziada. Olha essa câmera primeira pessoa, família. Esse jogo é lançamento 2024. Isso mesmo que você ouviu, cara. Rapaziada, o jogo é muito top, mano. Vou começar falando do menu desse jogo pra vocês. Olha isso, rapaziada. O menu, mano, tá 100% idêntico, cara. O MX Bikes de PC, mano. Vai falar que não tá. Pelo amor de Deus, rapaziada. Olha ali, ó. Você mexe na qualidade, no FPS. Muito top, hein, rapaziada. Olha isso pra vocês verem, mano. Que menu da hora. Idêntico ao MX Bikes. O jogo também tem diversos mapas, mano. E tá idêntico ao MX Bikes. É sinceramente mesmo, rapaziada. Tá muito top, mano, esse jogo. E o nosso próximo jogo dessa lista é o Moto Win 3D. Se liga no mapa desse jogo, rapaziada. Muito top. Tem vários mapas. Tem como mandar manobra ali nas motos. Tá ligado, rapaziada? O jogo é chave. Esse é diferenciado, tropa. E se liga na câmera primeira pessoa desse jogo, rapaziada. É muito realista. Parece muito... Até com GTA V, tá ligado? O jeito da câmera. Sério mesmo, rapaziada. Eu achei parecido, tá? Não é idêntica, 100% igual, não. Porque tem muita gente que vai comentar merda nessa hora, né? E o jogo não é focado só em moto, não. Tem bike também, rapaziada. Uma lista gigante pra vocês aí. Top demais. Várias motos chave, mano. Moto e bike. Quer um jogo pra passar o tempo? Esse jogo é o mundo do grau. Tem como até você fazer entregas, rapaziada. Trabalhar aí no iFood entregando, mandando aqueles grauzão. Tá ligado, né, rapaziada? Um jogo 100% brasileiro pra passar o tempo. Muito top, mano. Esse é chave também, tá ligado, rapaziada? Esse jogo tem até o Moto Laguna. Aquele evento de motos muito top, rapaziada. Se liga aí no Moto Laguna pra vocês verem, mano. Muito chave, tá ligado? Então esse jogo é bem completo, mano. Se liga nas motos que tem nesse jogo, rapaziada. Uma mais chave que a outra. Só as motos de chavada. Tá ligado, tropa? E tem uma novidade pra vocês. Tem até o Ricardo Muniz nesse jogo e a CBR dele. Então já vai tomando grauzão no túnel com a CBR. E o Ricardo Muniz lançando logo aquele pé no banco. Chama, rapaziada. Que jogo chave, mano. Mas e aí, rapaziada. O que você achou dessa lista? Você curtiu? Qual jogo faltou, mano? Comente aqui abaixo pra eu fazer depois outro vídeo pra vocês dos melhores jogos de motos brasileiras para celular. Fechou? É muito importante o seu feedback. E lembrando, cara, que se você quiser jogar qualquer jogo dessa lista, o download está aqui na descrição pra vocês. O link. Fechou, rapaziada? Não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo, porque eu conto muito com o likezão de vocês. Beleza, rapaziada? É isso, mano. Fico muito feliz que você acompanhou até aqui. Se você chegou até aqui, cara, comenta aí no final, hashtag os melhores. Fechou? Então é isso. Eu tô indo nessa. Um forte abraço. E é nóis, meus parceiros.